Há um clima de tensão entre brancos e índios no sul da Amazonas, que vem ocorrendo desde o desaparecimento de três homens na reserva dos índios Tenharim, que fica entre Humaitá e Manicoré. E esses três homens são moradores de Humaitá e uma cidade vizinha chamada Apuí. É justamente as duas cidades ligadas pela transamazônica, Rodovia Transamazônica, a BR-320, que corta a reserva indígena. Essa reserva indígena dos índios Tenharim foi criada na década de 70 e a transamazônica acabou passando por dentro da reserva. Ocorre que já havia um conflito entre as populações dessa cidade e os índios, por quê? Desde 2006, eles cobram pedágio das pessoas que passam de carro ou caminhão pelo interior da reserva, ou seja, pela rodovia transamazônica. É importante destacar que a transamazônica é ainda uma das principais ligações entre o estado do Amazonas, principalmente o sudoeste do Amazonas e o sudeste do Pará. Então, ela interliga uma vasta região do sul do Amazonas. E os índios, a título de compensação pela rodovia ter cortado a reserva, passaram em 2006 a cobrar pedágio. Isso criou um clima de animosidade da população em relação aos indígenas, que são dos Tenharim e outras etnias, os Parintintins e outros. Ocorre que, no dia 16, esses homens sumiram lá dentro da reserva. Eles deram sinal de vida quando entraram, atravessaram de balsa para pegar a transamazônica. Um deles fez contato com a família e aí não apareceram do outro lado. O carro sumiu e eles desapareceram. Alguns dias antes, um cacique indígena tinha sofrido um acidente na transamazônica, também próximo da reserva, e veio a falecer. Aí, houve uma ligação entre esses dois casos. A população passou a achar que os índios estavam vingando a morte do cacique. E teriam matado essas três pessoas. Ocorre que, num primeiro momento, as autoridades ficaram inertes e, passados aí, desde o dia 16 ao dia 25, no dia 25, Natal, a população se revoltou e invadiu, primeiro destruiu as instalações indígenas em uma etapa, tanto a casa do índio, quanto a sede da FUNAI. E aí, de quebra, queimaram 13 caminhonetas pertencentes à FUNAI e à FUNASA, e ainda um barco que era utilizado para dar assistência às populações indígenas ribeirinhas. Ato contínuo, já no dia seguinte, uma população de Apuí, quer dizer, do distrito de Santo Antônio, do Mato Pico, que fica próximo a Apuí, veio até a reserva e queimou hospedagens indígenas e também algumas instalações dos índios. Então, aí, no dia seguinte, a Força Nacional baixou lá na região, mandou um efetivo, um contingente que, somado às forças do Exército, que também se deslocaram para a área, mais a Polícia Federal, um contingente de mais de 400 homens. E ocuparam a Transamazônica e passaram também a fazer buscas na selva. Ocorre que, até esse momento, as buscas foram frutíferas, não se encontrou sinal dos homens. Na segunda-feira, inclusive, o general que comanda, do comando militar da Amazônia, o general Vilas Boas, ele, mais o general da região, da 27ª Brigada de Rondônia, o general Poti, se deslocaram para a área e tentaram mediar uma negociação com os índios. Por quê? Porque os indígenas estão impedidos de ir para a cidade, tanto a Pui quanto o Maitá. Os moradores dizem que, se um índio aparecer lá, ele, possivelmente, vai ser morto. Aí, o general pediu aos índios que, num gesto de boa vontade, retirasse, parasse com a cobrança do pedágio. Mas os indígenas já avisaram que essa cobrança não vai ser suspensa. Pelo contrário, eles já estão providenciando a reconstrução de umas cabanas que eles tinham na beira da BR para instalar as cancelas. O clima de tensão permanece na região. As famílias, até agora, continuam à espera de uma resposta das autoridades para o desaparecimento desses três homens, dessas três pessoas. Depois que o general esteve na região, o delegado da Polícia Federal que comanda as investigações, o Alexandre Alves, ele conseguiu da PF um reforço na equipe de busca, inclusive com equipamentos, rastreadores. E ele até montou, num caminhão, numa carreta, montou uma delegacia móvel lá. Então, ele está conseguindo agora ouvir os índios lá no próprio local. Isso deve acelerar a busca, a investigação e, quem sabe, dar uma resposta para esse conflito.